Eu era um homem descrente, meu destino era igual a uma cruz Minha vida não tinha sentido, era igual a uma estrela sem luz Mas um dia então descobri, no fundo de mim, o verdadeiro eu Floreci igual a primavera, e o homem descrente que eu era Para sempre desapareceu Agora meu destino é risonho e seguro O meu astro que rege o futuro levantou de uma vez meu astral A vida é a melhor que alguém tem vivido Da impressão que eu sou assistido De uma força sobrenatural Agora que obtive do mundo a crença, a vitória foi a recompensa Que Deus pode me oferecer Enquanto o meu astro brilhar nas alturas Nesta vida ninguém me segura O meu lema é lutar e vencer A vitória foi a recompensa A recompensa que Deus pode me oferecer Que Deus pode me oferecer Enquanto o meu astro brilhar nas alturas Nesta vida ninguém me segura O meu lema é lutar e vencer O meu lema é lutar e vencer O que é isso?